Hello, okers, seus maravilhosos! Tudo bem com vocês? É o seguinte, a gente sabe que os artistas ficam ali, né, dias, meses, anos, trancados no estúdio ali pra trazer o melhor trabalho para nossos ouvidos, não é mesmo? Desde o começo ali, do rascunho da música até o álbum mesmo, é bastante coisa pra fazer. Mas assim, não é um negócio que é muito garantido, né? Eles vão criando e vão torcendo pra que dê certo. Só que uns não dão não, e aí rola aquele famoso, é, flop. É por isso que a gente fez uma listinha hoje que tem os... 10 discos que floparam, uhum, bora. 10. Lily Allen, Sheezus. Ai, a queridona Lily Allen, né, que às vezes é bem desbocada essa mulher, não é mesmo? Ela é cheia dos hits, né? Smile, LDN, F*** You, Alright, The Fear, Not Fair. Assim, ela deu um tempinho e aí ela voltou em 2014 com o álbum Sheezus. Só que vamos dizer assim, não pode ser chamado de sucesso, não é mesmo? Não teve nenhuma música marcante, nenhum single assim que falasse Puxa vida, esse álbum é incrível, né? Ela inclusive fez um clipe ali pra música Sheezus, mas não adiantou nada, ficou na mesma. A própria Lily disse que entendeu assim que, ok, I got it, flopei. Pois é, mas é tudo bem, depois ela voltou em 2018 ali com No Shame e o sucesso veio com tudo. Acontece. 9. Double Dutchess, Forg. Ai, Forg, Forglicious, oh my freaking God. A Eterna Musa, né, do Black Eyed Peas, ou ex-musa, depende de como você gostaria de ver, se você é muito fã, assim, não é? Tudo bem. Era do Black Eyed Peas, é musa. Ela chegou em carreira solo ali com The Dutchess, né? Que foi sucessão, é um single atrás do outro, nas paradas, nos corações e nos ouvidos, né? Forglicious, Clumsy, Glamour. Tava inspirada a mulher, inclusive fez aquela de chorar, né, que chama Big Girls Don't Cry. Eu tô bem. Não, tudo bem. É só um negócio aqui, no olho aqui, tá tudo bem. Bom, voltando. Depois desse sucesso todo aí, a galera ficou, né, na expectativa pro próximo álbum. O que que ela vai mandar? O que que ela vai aprontar essa garota? E aí, em 2017, a Forg fez o quê? Lançou Double Dutchess. Que eu já não sei se foi uma boa ideia esse nome, né? Lançou um álbum chamado Dutchess, que fez sucesso, pensou, ah, vou dobrar o sucesso. Double Dutchess. Ai, que ótima ideia. Não foi não, moça. Rolou um flop. Pois é. Mesmo ali com aquele clipe lá todo produzido, ela toda sensual, né? Milf, lembram? Pois é. Coloridão. Resteado de estrelas, né? Tudo cheio das celebs, inclusive as Kardashians. Derramou o leite e derramou o sucesso. Flopou. I'm sorry, Forg. I'm sorry. Oito. Nicki Minaj, Queen. Ó, a Nicki deixou todo mundo esperando ali por um ano, entendeu? Os fãs ficaram ali, ó, na expectativa. Doze meses. E aí, em 2018, ela finalmente lançou Queen, mas foi meio apagada ali por uma série de coisas que não tinha nada a ver com música. Ó, teve a treta com a Cardi B, que causou demais, não é mesmo? Teve ali ela xingando o ex-namorado Mick Mill, que a pessoa ficou comentando e tal. Rolou uma polêmica. E também a associação dela com o 6ix9ine, né? Aquele rapper que é um réu confesso de pedofilia. E aí já viu, né? Música mesmo, ninguém falou. Foi só de polemics. Ela, inclusive, foi num programa de rádio lá na Apple Music pra falar desses problemas todos aí, dessas tretas e tal que causaram. E acabou nem falando praticamente, ou não falou do álbum. E aí ficou em segundo plano mesmo. Bom, e esse problemão que ela tinha na mão aí de ficar resolvendo treta e acabar não falando do álbum, refletiu ali, né? O Grammy não indicou ela pra nada. E foi o segundo álbum da Nicki Minaj, que não chegou no topo da parada Billboard Hot 200. Ó, pra não falar que foi completamente ignorado, teve ali um single que chegou no top 10 ali da parada americana, o Chun-Li. Só que mesmo assim, na semana seguinte, já foi lá pro, sei lá que número, lá embaixo. Ninguém mais viu. É, Nicki, não foi fácil pra você não, hein? Mas tudo bem, passou. Tá aí firme e forte. 7. Justin Timberlake, Man of the Woods. I'm bringing sexy back. Yeah! Justin Timberlake. Trouxe o sexy back e depois trouxe o rapaz da floresta. Man of the Woods. Lá em 2018 ele chegou com esse negócio aí de homem da floresta, mas não agradou muito não, viu gente? Tudo bem que não foi assim um fracasso de vendas, não podendo falar isso, né? Mas se a gente colocar em comparação ali com o Justin, né? O álbum de 2013. O 2020 Experience e o 2020 Experience 2 of 2. Não chegou nem a fazer cosquinha, entendeu? Não vendeu nem o próximo disso. E vamos ser sinceros, assim, aqui no Brasil, assim, tem gente que gosta e tal, mas não podemos dizer que tem uma nação toda ali acompanhando, né, a liga de futebol americano. Mas assim, tem gente aqui no Brasil que nem lembra que em 2018 o Justin não só tocou no intervalo do Super Bowl, como ele lançou um single com clipe por semana durante o ano. Flopou, acontece. 6. Rebel Heart, Madonna. Ah, Mads, nem tu conseguiu escapar, querida. Nem você foge do flop. Ah, 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 ah. Em 2015, ela chegou com Rebel Heart e... I'm sorry, Mads. Não sei se gostamos muito. Quer dizer, tem gente que gosta e tal, mas não foi aquele sucessão, né? Foi, assim, simplesmente o pior desempenho de um álbum na carreira toda da Madonna, né? Então podemos dizer que é um flop oficial, né? Porque, afinal de contas, a Mads é tipo uma fábrica de hits, né? É um atrás do outro, ela não para. Só que aí parece que deu uma prejudicada, que o Rebel Heart vazou uma semana antes de ser lançado. E aí já viu, né? Não sei se perdeu a graça, ou se realmente estava uma expectativa muito alta. Não sei. Só sei que teve um single que salvou ali, tipo o da Nicki Minaj, que foi o Bitch a Madonna, Que é aquele clipe todo colorido, cheio de participações especiais. A-listers, né? Que eles chamam, os lista A, só as celebridades. Oh, my God. E teve também o Living for Love e Ghost Town, mas assim, a real que foram esquecidas, né? Bitch a Madonna, talvez, se você se lembre, mas o álbum inteiro, duvido. 5. Younger Now, Miley Cyrus. Vem, Mileyzinha! Entra! Chega junto, Miley Cyrus! Oh, my freaking God! Pois é, depois de ela chegar, destruindo tudo o mundo, as paradas e tal, sentada naquela wrecking ball em 2013, ela resolveu dar uma afastada ali dessa imagem crazy, twerking, linguinha, e era bangers. E chegou com o Younger Now em 2017, que é um negócio bem morno, bem tranquilinho e tal, camisa de botão, não é uma coisa assim, ah, soft, entendeu? Seda, assim, respira. E o resultado foi que não deu, flopou, pois é. E olha que ela tentou, hein, que ela ainda fez o clipe de Malibu, super fofinho, e de Younger Now, mas, é, nem. Mas é claro que isso daí não foi o fim da carreira da Miley, não, de jeito nenhum. A gente sabe muito bem que ano passado, Dona Miley chegou com Plastic Heart maravilhosa, trazendo toda a sua, sua origem de volta, rocker e rebelde, lançou um mullet, está nem aí, músicas maravilhosas, clipes incríveis, dirigidos por ela mesma, estrelados por ela mesma. Oh, Miley, poderosa. Alright. Britney Jean, Britney Spears. O ano era 2013, a princesinha do pop, Britney Spears, batizou seu oitavo álbum com seu nome de batismo, quanto batismo, não é mesmo? Britney Jean, chegou chegando e morreu na praia. Oh, no. Pois é, tava rolando ali uma expectativa pra esse comeback e tal, né, vai vir a Britney. Oh, man, que ela vai aprontar e tal. Inclusive, esse é o álbum mais íntimo da carreira dela, segundo ela mesma, tá bem? E aí o álbum fez o quê? Caiu no limbo. Sabe aquele lodinho que forma ali no meio ali do azulejo? Ficou ali, preso. Ninguém conseguiu atirar, nem esfregando. Mas não foi tudo tão perdido também, né, porque a gente tá exagerando aqui, porque a gente tá comparando as fases de sucesso dos artistas, a gente coloca esses álbuns aí no meio e vê que esses daí não deram. Mas pra não deixar totalmente afundado, né, teve ali Work Bitch, né, que foi um single que causou com a Britney e foi só isso mesmo, mas o resto foi meio esquecido. Ah, teve também o perfume e acabou. Sorry. Três, Bionic, Christina Aguilera. Ah, é Christina maravilhosa com esse vozeirão poderoso, hype, cheio de vibrato, oh my god. A gente não esquece essa voz aí, que é um poder puro. Ela pode tocar em qualquer álbum, em qualquer outra banda. Se ela falar um A, a gente sabe que é Christina Aguilera. É Christina causando. Não dá pra sempre estar no topo, né, assim, dá pra chegar, mas se manter é sempre um probleminha, né. E aí ela resolveu fazer um negócio diferentão e aí caiu, aí soltou do pregador. Sabe quando você puxa assim a roupa que tá presa ali? Foi o que ela fez com o Bionic em 2010. Ah, esse é mais um caso aí que vai bem longe da curva ali do pop farofa, oh man. A Catupiry sempre foi ali, né, cobrada pra fazer umas músicas mais maduras, pra trazer uma outra coisa, sair um pouco desse Candy Color, Candy Pop e tal. E quando ela resolve falar, tá bom, vou fazer um negócio aqui politizado, fazer um negócio sério, vou lançar Witness, é 2017, vou tá aqui pra vocês. Ninguém gostou, não rolou. Teve ali o primeiro single, Chain to the Rhythm, que é uma crítica ao presidente dos Estados Unidos na época, né, o Donald Trump, e não rolou. Galera, não sei se... E o clipe é maravilhoso, é lindo, a música é legal, mas assim, não estamos criticando a música, tá, gente? A gente tá falando que não foi um sucesso assim como a gente esperava de Katy Perry, ok? E aí depois vieram Bon Appetit, Swish Swish e Hey Hey Hey, mas que também não agradaram muito não, viu? Não mexeu nem o ponteirinho das paradas. E aí por conta desse fracasso, a Katy entrou numa depressão profunda, que inclusive a gente já falou aqui no canal. Mas tudo bem, ela se recuperou, voltou com o Smile e tal, tá com a Deise, Orlando, tudo certo. Art Pop, Lady Gaga. Ah, Mother Monster! Essa daí é monstrinha mesmo, é monstrinha de fazer sucesso. Tinha lançado dois álbuns, um single atrás do outro maravilhoso, turnês, sucessão, tava no topo. E aí a galera ficou, meu, o que ela vai fazer? O que ela vai aprontar pra esse terceiro disco de estúdio? Ficou aquela expectativa. E ela chegou com Art Pop, que veio depois de Born This Way, que foi um super sucesso. E quando que ela lançou esse álbum? 2013. Hum, olha, tô meio assim com esse ano aí, viu? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o número 13 é considerado de azar lá pros americanos, né? Tem elevador que não tem o botão 13, tem prédio que não tem o 13º andar, um negócio meio doido assim. Acho que o 13 só funciona mesmo pra Taylor Swift, que tudo que ela coloca a 13 dá certo. Ah, teitei. Mas não sei, os astros não se alinharam pros outros artistas, deu ruim. Só teitei mesmo na causa. Oh, man. E aí ela veio com esse disco cheio de conceitos, desde os teasers até as performances elaboradas e tal. Tem os hits, né? Applause e Guy. Mas assim, olhando assim o Big Picture, né? No geral, não foi assim um grande sucesso. Fora isso, nesse álbum, ela tem ali uma participação em Do What You Want com o rapper R. Kelly, que foi acusado de estupro e que no clipe, inclusive, tinham cenas que insinuavam assédio sexual. Aí já viu, né? Deu problema. Mas nem tudo estava perdido para Lady Gaga, que a gente sabe muito bem. Inclusive, os fãs devem saber e devem estar gritando agora, falando Tio, não é bem assim. Calma aí. Recentemente, a própria Lady Gaga foi lá no Twitter agradecer aos fãs por terem aberto uma petição pedindo uma continuação de Art Pop. E aí, o que aconteceu? O álbum foi parar lá em cima nas paradas. Oh, Mother Monster poderosa. Incrível. E aí, Aker, vocês escutiram essa listinha? Tem algum álbum que vocês queriam incluir? Ou algum que vocês queriam tirar? Porque assim, é uma coisa que tem lá nos sentimentos, né? Profundos do fã que não. Como assim foi um fracasso? Eu amei esse disco. Acontece. A gente pode ter amado, mas assim, comercialmente, podemos dizer que foram flops. Mas conta pra gente aí nos comentários. Faz a sua listinha aí de 10 álbuns que você acha que flopou, tá bom? Vamos conversar, ok? E aí não esquece, né? De curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tá bom, vocês maravilhosos? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.